Vambora, mestre! Antes de eu nascer Não me ofereceram Nenhum cigarro Fiquei na porta Estacionando os carros Não me alegeram Chefe de nada O meu cartão de crédito É uma navalha Brasil, mostra a sua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil Qual é o seu negócio Qual é o seu negócio Confie em mim Não me convidaram Pra esta festa pobre Que os homens armaram Pra me convencer Apagar sem ver Toda essa droga Que já vem malhada Antes de eu nascer Não me cortearam A garota do Fantástico Não me subornaram Será que é meu fim Vem ver a cores Nas cabas de um índio Programada Pra só viver sim Brasil Brasil Mostra a sua cara Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil Qual é o seu negócio O nome do teu espaço Confie em mim Grande patriarca Grande patriarca Grande patriarca Grande patriarca Importante Em nenhum instante Eu vou te cair Não, não, não Não vou te cair Brasil Brasil Mostra a sua cara Brasil Quero ver quem paga Pra gente ficar assim Brasil Qual é o seu negócio O nome do teu espaço Confie em mim Obrigado Obrigado